Conheça a DIV. Com transações rápidas e grande potencial de valorização, a DIV vem ganhando espaço na indústria criptográfica. Com uma carteira totalmente personalizada para sistemas de stakes e masternodes, permitindo ganhos de forma passiva. Links na descrição. 17 dólares no airdrop bot da BMYGID. Sou o Bitcoin, que eu falo com vocês aí, Ivan, deixem seu like, se inscrevam no canal, vídeo rápido lá no Telegram, um bot. Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora para o vídeo. Pessoal, então aqui estamos no bom evento de airdrop da BMYGID, tá? O projeto deles é excelente, então por isso eu coloquei aqui 5 de 5. Inclusive as redes sociais deles são bem grandes, tá? Requerimentos, e-mail, Twitter e LinkedIn e Telegram, obviamente, porque é um bot. E o valor estimado, 17 dólares, tá? Então é um prêmio razoável, muito interessante. Então você vai vir até o bot, ó, vai até o bot, alisa as tarefas e preste seus dados. Convide amigos para ganhar mais, tá? Então botão verde aqui embaixo, ir ao airdrop. Você vai ser redirecionado para o BMYGID airdrop bot, vai abri-lo. E aí é o de sempre, tá? O bot vai pedir para você fazer as tarefinhas e você vai respondendo com elas, tá? Primeiramente, ó, você vai fazer o CAPT aqui que eles vão te pedir, tá? Voltando aqui, ó, para mostrar para vocês. Então, ó, fiz o CAPT, ele vai dar as tarefas, ó. A tarefa mandatória, as obrigatórias, são as do Telegram e a do Twitter. E as tarefas opcionais, é do LinkedIn, cadastrar no site deles, YouTube, Twitter e YouTube, tá? Tem mais tarefas aqui do Twitter. E aí também você ganha 12 tokens por cada referência, tá? Então tá com uma descrição bem certinha, bem fácil aqui de você entender. E aí vai estar os botões, ó. Então você vai clicando em cada botão desse, ele vai estar te enviando para você fazer a tarefa lá no Twitter, no Facebook, LinkedIn. Depois você vem aqui, ó, em Submit My Details. E ele vai começar a fazer as perguntas, ó. Por favor, coloque o seu Twitter username, você vem e coloca. Por favor, coloque o seu LinkedIn username, você vem e coloca. Por favor, você se registrou no site lá? Sim. Por favor, indique o seu e-mail. Aqui eu pulei as tarefas do YouTube que eu não fiz. Aqui eu fiz as duas últimas tarefas. E aí ele vai pedir para você a sua carteira para receber o airdrop, tá? Quando eles pagarem. Então aqui, ó, é o modelo da ERC20, tá? MyEtherWallet, MetaMask, MilConnect. Tem que ser Ethereum que suporta tokens, tá? Não pode ser endereço de exchange. E aí você vem e fala que você completou as tarefas. E aí você vai ter o seu próprio link de indicação, tá? Então 12 tokens, cada amigo que você convidar de forma correta aí, tá? Seu amigo tem que fazer o airdrop também, não é só convidar ele, beleza? Pessoal, basicamente é isso. Então não temos data para ser pago, tá? Mas é um projeto bem legal. O Telegram deles é bem ativo e as redes sociais são interessantes. É isso aí, muito obrigado. Temos grupos de WhatsApp e Telegram aqui embaixo na descrição desse vídeo. Valeu!